E aí, pessoal? Tô aqui com a Bigail. Vocês já conhecem ela, né? Bigail tá fazendo minha avaliação pós-dengue, né? Tive dengue, fiquei duas semanas sem vir. Duas semanas não, semana passada eu não vim, né? Mas acabei ficando aí praticamente em torno de uns 12 dias comendo tudo errado, gente. Fora da dieta. O teste dele de cetose deu negativo. O teste de cetose já deu negativo, ou seja, eu saí da cetose. Aquele negócio de emagrecer parado já não tá funcionando mais, já saí da cetose. Mas em comparação, nessas duas semanas, o Caio ganhou quanto de peso, Bigail? Nas duas semanas não ganhou, ele perdeu. Perdeu? Ele emagreceu, então? Emagreceu quase um quilo. Quase um quilo. 800 gramas. Olha só. Então eu emagreci, eu mantive, consegui manter e emagreceu um pouco. E é bom que essa deslizada, agora que vai voltar, né? Vai dar um choque no seu organismo pra melhorar ainda a ação do processo de emagrecimento. Certo. Então a partir de hoje eu já volto, né? Pra primeira semana do método, vou começar tudo de novo, pessoal. Igual eu comecei aqui no começo aqui, ó. Vou começar de novo a partir dessa semana aqui. Mas assim, as questões de medidas manteve, peso melhorou até assim um pouquinho, emagreceu Algumas gramas. Não, não... Saí fora da dieta? Saí. Mas não abusei. Comi igual um cavalo, né? Ah, foi tudo com cautela, né? Isso. Comi pouco. O resultado ainda, mesmo assim, foi bom. É, o resultado ainda foi bom, mas não que é o certo. O certo era eu continuar a ter feito a alimentação certinha. Eu justamente, eu parei, pessoal, por conta da dengue. Que eu teria que ingerir mais outras questões que iriam atrapalhar na alimentação que eu venho fazendo aqui na clínica. Então, eu tive que realmente abrir mão nesse período pra me recuperar da dengue, recuperar as plaquetas, ter saúde. Porque sem saúde também a gente não consegue ir em lugar nenhum, né, Bia? É tudo baseado na sua saúde, na melhoria dela, né? Tanto aqui e aí por conta da dengue também. E quais que são os conselhos pras próximas semanas aí, Bia? Vamos voltar pra fase 1, né? Volta pra fase 1 hoje. É, pra dar um choque nesse organismo, pra voltar a entrar em cetose, né? Porque deu negativo. E aí semana que vem eu tenho certeza que vai ser um resultado excelente de novo. Aí já volta a emagrecer mais um pouco. Com uma cetose muito boa. Pelo menos entrando em cetose já vai estar muito bom, né? E agora é só manter o que vem sendo feito. Completamos então agora 5 semanas? 5 semanas. Vamos entrar na sexta semana. Certo, muito bom. E aí o tratamento vai até 10 semanas, né? Uhum. Então falta mais 5 no caso. 6, 7, 9, 10. Então... Metade e quantos quilos vamos fazer? Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com 100 e 700? Deixa eu ver certinho. 100 e 700. E agora... 91 e 900. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, quase 9 quilos. Quase 9 quilos em 5 semanas. 5 semanas. Sendo que ainda na última eu perdi ela, né? E a primeira era 10 quilos em 10 semanas. Era, é isso. E você conseguiu praticamente perder isso na metade. Na metade. Então agora eu tenho mais metade pra conseguir um melhor resultado. Chegar pelo menos ali nos 85, às vezes. Um quilo por semana. Acho que tem. Um quilo por semana. Consegue, né? Se você for dado, consegue. Certo, é, pessoal. Voltar pra dieta certinho. Eu queria chegar nos 80, mas não sei se vai ser possível. Mas às vezes no 85 eu já fico muito esquisito, né? Fica a cabeça grande. Tem a altura, tem tudo isso. Mas a gente vai indo, bebê, até onde dá pra chegar da melhor forma. Da melhor forma, né, bebê? Isso aí. E o legal, pessoal, é isso. Depois, né? Que acabar essas semanas e iniciar a outra etapa do tratamento. É justamente isso. É fazer com que as coisas se mantenham, né? Que nem agora. Eu fiquei duas semanas afastado do tratamento. Mas mantive o peso. Isso é importante. Então, isso é importante depois, né? É que você afastou, mas não chutou o balde, né? Comi de tudo, viu? Mas não exagerou. Mas não exagerei. Tudo que eu ia comer, comia pouco e mastigava também. Que era uma coisa que eu não fazia muito antes. É, perde aquela ansiedade, né? Por conta de todo o tratamento. Te ajudou muito com a ansiedade de aquela fome irresistível. E hoje não tem mais. Agora você não tem mais aquela fome absurda. Não come mais aquele montante. Já diminuiu a quantidade e tudo. Por conta dessas cinco semanas que te ajudou bastante. Que legal, né, pessoal? Não é só tratar uma coisa, né? Só o peso. Tudo. A cabeça, corpo, tudo. Mente. Legal. Muito bom. Então, pessoal. Vamos acompanhar os próximos capítulos dessa novela. Do Caio. E na emagrecente. E conseguindo um bom resultado. Tô muito feliz por não ter principalmente recuperado. As vezes, em uma semana eu poderia muito bem recuperar 3, 4 quilos, né? Fala, eu tive que comer. Vim aqui com uma desculpa, né? Que tinha que comer. O efeito sanfona não aconteceu, né? Você se alimentou fora da dieta. Mas conseguiu manter e ainda até perdeu algumas gramas. Exatamente, exatamente. Porque é um emagrecimento saudável, né? O protocolo das cinco semanas até aqui foi uma forma de emagrecimento saudável. Que te ajudou a não engordar tudo de novo. Um piscar de olho, né? Deu um deslize e aí engordei tudo de novo. Exato. Não teve esse efeito sanfona porque foi saudável até aqui. Não foi algo brusco. Exatamente, é. Exatamente. Não foi aquela coisa tipo... Putz, ficou sem nada e aí passou mal. E agora quer sair comendo de tudo, né? Exato, porque não tem ansiedade por conta dos pés que te ajudam bastante com ansiedade. Tudo isso, a acupuntura. Que legal, que bacana. É um auxílio, né? Que não é só a parte estética, nem só a alimentação. É tudo, né? Um procedimento de uma mão pro outro pra dar o resultado que você quer. E o procedimento da Emagrecente, o que a gente tá fazendo aqui hoje, ela é utilizado em todas. Em todas. Isso é padrão. É padrão. Isso. Por exemplo. Mas aí fica o pra cada pessoa. Individualizado, claro, né? Como a gente já falou nos outros vídeos, por conta até mesmo de um, às vezes que nem eu, tenho alergia a peixe, né? O outro já não tem, entende? Série adequa pra cada pessoa. Um tem diabetes, o outro não tem. Mas é o mesmo método. Mas é o mesmo método. E qualquer pessoa que procurar emagrecente em qualquer lugar do Brasil vai entrar nesse mesmo ciclo, nesse mesmo método. Um método de quatro fases pra quem quiser perder peso. Legal. Muito bom, pessoal. Isso é interessante, né? Porque às vezes as pessoas procuram e tem dúvida. Ah, mas o que você tá fazendo aí, Caio, em Araraquara, aqui na minha cidade tem? É igual? Não, é igual. Funciona pra todos. E esse deslize, né? Mais ou menos aí que a gente pode chamar, no meio desse tratamento, foi bom, né? Por um lado, pra mostrar pras pessoas também, pô, o Caio ficou duas semanas aí, há 13, 14 dias comendo tudo errado, mas comeu pão normal, comeu manteiga, comeu um monte de coisa que, de um lado, trazeria malefício, mas também não exagerou. Não foi aquele exagero. Então, ele vem controlando por um outro lado a parte do emocional, da ansiedade, pra não comer tudo de uma vez. Muito bom. Então, legal, pessoal. Fica pra gente aí como um exemplo também, né, sobre algo que aconteceu, porque aqui a gente filma tudo do jeito que é, então não dá pra mentir pras pessoas. Então, aconteceu, tivemos que sair fora do tratamento e estamos voltando agora com tudo, com força total, pra chegar nos 85 aí, ou mais. É isso aí, Bibi, tá motivado. Falou, Bibi? Certinho. Fechou.